A PM Ceará terá a banca FGV como organizadora do certame, né? Ela foi escolhida, já é oficial essa informação. E agora, qual a melhor estratégia? Sendo que as pessoas vinham se preparando para a OCP ou até mesmo o CESP na modalidade certo e errado e agora serão duas mil vagas ofertadas em cima da hora para você estudar. Mas, teoricamente, segundo as crenças limitantes da internet, ninguém passará nesse concurso porque ninguém sabe as matérias que serão cobradas e é impossível passar em uma prova com 3 meses ou 30 dias, né? Será que alguém vai passar nesse concurso? Porque as pessoas que, teoricamente, na internet estariam estudando há mais de 2, 3 anos, né? E é impossível alguém passar nesse certame com tão pouco tempo. Eu sou André Misqueiroz, cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Esse é o maior canal especializado em concurso de polícias militares do Brasil. E aqui você vai ter a melhor estratégia para passar nesse concurso. Eu venho falando para vocês. Saber estudar para concurso faz toda a diferença. Por quê? Aquela galera que, teoricamente, lógico, se você tem um cursinho, né? Porque qual é a covardia de algumas empresas? Não estou falando de todas, né? Colocam aulas antigas, desatualizadas, né? Que não fazem parte desse certame. Ali, de última hora, eles juntam aquele pacote e oferta para o aluno. Eu tive muitos alunos que fizeram a prova antiga da PMC Ará e tomaram o pau porque não caiu nada do que essa empresa colocou na grade de programação. E, teoricamente, não vai dar tempo. Por quê? O edital está para sair e agora mudou tudo, né? Você não sabe, teoricamente, as matérias, as novidades que irão vir. E a FGV é uma banca completamente diferente da OCP, da CESP, né? A FGV é uma banca que busca mais o entendimento, a interpretação do aluno sobre a questão, por exemplo, se ela vai cobrar leis, a FGV, ela coloca uma situação problema para você aplicar aquelas leis. E dentro de uma mesma situação, ela cobra direito penal, direito administrativo, direito processual penal, dentro de uma mesma situação problema. E os textos de português, as questões são enormes, né? Porém, é uma questão, é uma banca, digamos assim, aí a galera vai criticar aqui. Justa, ela não gosta de fazer pegadinhas. Ela prioriza, realmente, aquele candidato que estudou. Por quê? Existem bancas que colocam a pegadinha e o candidato que estudou o conhecimento cai naquela pegadinha. A banca FGV não gosta de fazer isso. Vou deixar aqui alguns questionamentos, por quê? Muita gente pergunta, é nível superior para soldado? Não, será nível médio completo. Queiroz, a idade? 18 a 30 anos. Queiroz, eu tenho 17. Posso fazer a prova? Pode. Você pode realizar a prova, porém, só assume quem tem 18 anos. Queiroz, eu posso fazer a prova sem a CNH? A CNH, ela é pedida na matrícula. Para fazer a prova, baixa um documento oficial com foto. Então, teoricamente, aquelas pessoas que não têm CNH, elas podem fazer a prova. Eles não vão exigir no dia da prova. Outra coisa que a galera me pergunta muito. Queiroz, dá tempo de tirar a CNH? Você só vai saber se tentar. Na dúvida, tente. Então, Queiroz, eu vou completar 31 anos em dezembro. Se o edital sair antes, eu posso fazer? Pode. São 30 anos até a data da inscrição. Se até a data da inscrição você tiver 30 anos, você pode fazer. Altura, 1,60m para homens, 1,57m para as mulheres. Queiroz, eu tenho 1,60m, sou homem. Queiroz, eu tenho 1,55m, faça. Faça porque não sei como, não me pergunte como, mas essa questão de 2, 3 centímetros, eles não levam em consideração. Porém, pode ter sim algum examinador cri-cri lá no dia, mas, teoricamente, eles não reprovam. Eles reprovam aquelas pessoas que estão com 15, 20 centímetros de diferença. Uma diferença muito alta. Isso é, eu estou falando por minha conta e risco. Não quer dizer que isso vai acontecer no seu certame, né? O salário, Queiroz, inicial, R$3.134,00. Agora, qual a melhor estratégia, galera? Se você tem aquele estudo tradicional de não resolver questões, né? Só assistir a videoaula do professor, o que é que eu chamo de estudo tradicional? Aquele cara que ele assiste videoaula, lê PDF, faz resumos, grifos e vai para o dia da prova. Nós temos os alunos mistos, que assistem videoaula, vê PDF, resolve simulados e faz um pouco de questões. E nós temos aquele aluno que usa o estudo ativo por questões, que são esses alunos que eu estou treinando para essa prova, que são os alunos que vê teoria pontual, né? Eles assistem, sim, videoaulas também, quando precisam. A videoaula, ela é muito interessante para aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Ela não é interessante para todas as matérias. Por exemplo, se você tem facilidade em informática, você sabe questões de Windows, questões de sistema operacional, não compensa você assistir as 10 videoaulas que o cursinho vai te disponibilizar de sistema operacional, né? Porque, por exemplo, vai levar dois anos para você assistir todas as videoaulas e aprender, digamos assim, fixar aquele conteúdo se você for seguir o conteúdo programático do cursinho. Então, teoricamente, não vai dar tempo. Quem tem vantagem nesse certame? Quem sabe estudar? Quem sabe otimizar? Quem tem técnica de estudo? Aquele cara que for tentar ler tudo, né? Que o cursinho determinar, assistir todas as videoaulas, a não ser que o cursinho disponibilize resumos, né? E materiais otimizados para esse concurso, que é praticamente impossível em cima da hora eles realizarem isso. Então, qual a estratégia? O que eu orientei meus alunos? Resolver questões das matérias básicas. Ah, Queiroz, eu quero ser seu aluno. O link está na descrição. Nosso curso é como passar no concursoapem.com Nós não somos um curso preparatório. Nós ensinamos o cara a estudar. Porque quando eu cheguei aqui no YouTube, né? A galera falava assim, Ah, o estudo por questões não funciona. Resolver questões não funciona. Eu tenho... Os primeiros vídeos que eu fiz sobre estudo por questões eram assim, isso não funciona. E aí repeti a frase dos gurus da internet, né? Estudo reverso não funciona. O que funciona mesmo é sentar a bunda na cadeira e estudar. Agora que a gente tem uma quantidade gigantesca de alunos aprovados e aí eu coloco lá na comunidade do YouTube, no meu Instagram, os alunos aprovados, aí o cara diz assim, Ah, mas você não inventou esse método. Lógico que eu não inventei esse método. Mas eu fui o primeiro a instituir isso em forma de curso. A ensinar você a estudar por métodos ativos. A gente não usa só o estudo ativo em questões. A gente usa o estudo ativo em leitura. A gente usa o estudo ativo em vídeo. A gente usa diversas técnicas. A técnica Pomodoro. A gente usa... A... Técnicas de fixação e retenção. Técnicas de concentração. Tudo isso está no nosso curso. Então qual é a melhor estratégia que eu venho passando para os caras? Quais são as matérias básicas? Você já pode pegar... É... Questões de nível médio de português. Ou provas de nível médio de português da FGV. De raciocínio lógico-matemático. De informática. E começar a resolver. Eu focaria particularmente nas matérias básicas. E esperaria as novidades. Por exemplo, português. Se você ficar fera em português. Principalmente interpretação do texto da FGV. Até sair o edital. Você já pulou 50% dos teus problemas. Porque 50% dos teus problemas vão ser FGV português. Então essa estratégia. Nós vamos fazer uma mentoria exclusiva para alunos agora sábado. Para traçar já estratégias para ele. Houveram algumas... A gente teve algumas mudanças. Por exemplo, a figura... Quando o aluno ia para o curso de formação. Ele não era militar estadual. Ele era... Era uma fase do concurso. Então ele teoricamente não estava sujeito. Às... Às... À... À URDPM. Ele não era militar de fato. Era uma fase do concurso. Agora. Quando você entra no curso de formação. Você já é militar estadual. Com todas as obrigações. Para cumprir. Houve uma alteração também. No CFO. Era de um ano e meio. Passou a ser dois anos. Então houve uma série de alterações também. Eu vou... Coloca aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo exclusivo. Para as alterações que foram feitas. Para ingresso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então pessoal. Aquelas pessoas que ficaram até o final do vídeo. Ganharam um brinde. Até o dia 31. Meu curso está com 15% de desconto. Você vai lá e digita o cupom AMOR15. Esse cupom. Ou pede a pessoa que está lá. Porque nós vamos disponibilizar um desconto de 15%. Só para quem ficou até o final do vídeo. E só para quem colocar esse cupom. Ou pedir o cupom. Até o dia 31. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data do lançamento do vídeo. Provavelmente esse desconto não estará mais ativo. E nós temos vagas limitadas. Nosso curso. A galera que não utilizou ele na PM Pará. Na PM Paraná. Eu tive um monte de alunos que vieram remanescentes. Porque pagaram caro por cursinhos. Assistiram muitas vídeo-aulas. Se esforçaram bastante. E mesmo assim. Não obtiveram aprovação. E eles viram que tem que saber estudar. As técnicas funcionaram. Tivem alunos aprovados na PM São Paulo com um mês. Nós tivemos alunos aprovados na PM Paraná com 30 dias. Nós tivemos alunos. Que fizeram. E foram muito bem nessas provas. Então. Para você. Que já tentou diversas vezes. Que já comprou diversos materiais. Que nós como eu sei que eu não estou avançando. Você sabe. Se seu estudo está dando certo ou não. Quando você testa ele. Então. Se você só assiste vídeo-aula. Lê PDF. Faz resumos e grifos. Você está navegando. Por um mar. Sem rumo. Porque você não sabe. Se seu estudo está sendo. Eficiente ou não. A única forma de você saber. Se seu estudo está sendo eficiente. É quando você coloca em prática. Em questões. E simulados. Nosso curso. Nós somos. Os únicos. Especialistas. Nessa modalidade. Porque. Ah. Tem pessoas que são especialistas. Só em questões. Especialistas só. Em simulados. Para PF. PRF. Para a Polícia Militar. Nós somos. O canal. Nós somos. O curso. Que mais entende. De Polícia Militar. Do Brasil. Então. Nós sabemos. O que estamos fazendo. Então. Tivemos diversos aprovados. Entra lá no meu Instagram. Tem os depoimentos. Tem lá nos destaques. Depoimentos. E você vai ver. Os alunos. Que foram aprovados. Utilizando. Nossa estratégia. Nossos métodos. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo. É importante. Deixa o like. Deixa o comentário aqui. O que você achou dessa mudança. E. Siga meu Instagram. Porque. Eu posto muitas novidades. Lá no Instagram. Um abraço. Fiquem com Deus.